Rafael Weiss emenda forte, bate na zaga, dá contra-ataque, Luminense apanha a bola, volta a velocidade, Richarlison arrancou o Henrique Dourado, ficou ali o Impedio, gol vazio, toca pra ele, bateu, guardou! Tem bola na rede, vou comemorar GOOOOOOOL! Fulminense, o Henrique Dourado, numa arrancada extraordinária, contra-ataque, Fulminense, trucidou a defesa do Flamengo, numa obra-prima que o Flusão assina, é clássico, é assim, é o Fla-Flu, o clássico mais charmoso do planeta! Fulminense, larga na frente, o Fluminense explode, a galera é tricolor, a benção João de Deus, vibra a galera do Fluminense! Fulminense, eu tricolor amo você! Fulminense, eu tricolor amo você! Fulminense, rola, 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 Rolamengo, barato, bom, barato, bom, é do Flusão, o Coru, come do Engenhão e o placar agora de... Fulminense! Aos 5 do primeiro tempo, abrindo o placar, Fluminense, Wellington, número 11! Flamengo! Flamengo! Mão beijo! Flamengo! 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 Agora de Fluminense, o Wellington, o Flamengo, o Arão Tem o Rafael Vaz com o domínio, tentou o cruzamento, mandou o batalho, espirrou no peito do jogador do Flamengo Era o Guerreiro, sobrou para o Diego, empurrando a unida para o Pará, entre a linha lateral do campeonato A área cruzou, vem Guerreiro, testou, voltou a bola no rebate, Everton Guardou Tem bola na rede, vou comemorar Flamengo, vem Guerreiro, queridão, é do Flamengo Flamengo, vem Guerreiro, queridão, vamos virar a emoção Flamengo, vem Guerreiro, a primeira não entrou, mas na segunda foi na rede de boa Flamengo, eu terei um desgosto profundo Flamengo, se faltasse um barato no mundo Vestido o Bruno Negro, não tem pra ninguém Flamengo, rava, 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 cruzou Um barato bom, um barato bom, vem o mencão do clássico mais charmoso do universo E a taça GB agora tem novo dono É do Mengão, queridão, parcialmente, o gols 23 minutos, Everton Rá, na cala, cruzou No barato bom, o Mengão coro come o placar agora de Flamengo, vai ser obrigado de virada Flamengo 2 Preparar a cobrança, partiu, bateu, pegou na boca do gol Dentro a ficha, sopa, derrubada, pênalti Pênalti contra o Flamengo É pênalti Henrique Dourado prepara a cobrança Ele pode empatar o Fla-Flu Atenção galera, expectativa maior Dourado aponta, atirou, guardou Tem bola na rede, vou comemorar Filimente O Flamengo É do nosso tricolor Dourado, no pênalti Dourado mesmo é ouro, um puro É bola na rede, o Flamengo no alto Dourado fortalece a massa Empata o emocionante Fla-Flu Filimente Henrique Dourado no pênalti Partiu, botou na rede E a galera vai pro alto É bom narrar essa paixão que vem de dentro Um sentimento verde, branco e grenar Eu tenho amor ao tricolor Meu tricoloram por você Filimente Olê Olê Meu tricoloram por você Jala, 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 jala Jala, 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 jala Menga, um barato, bom, barato, bom É do flusão O couro come no engenho E o placar agora de Filimente Na finalíssima da taça Guarabara Filimente Os dois Flamengo Onde o tento domínio pelo Flamengo não consegue Fica na jogada De cabeçada pra lá, pra cá Diego deu no toque Sornosa ganhou Pelo meio campo resolve Rápido a parada Meteu um bolão na frente Soltou pro Lucas E a chance vai marcar Ponto, tirou o guardão Tem bolão na rede Vou comemorar Gol Filimente É do nosso tricolor De montão de montão E palmas para a genialidade do Sornosa Ele teve a visão e descobriu alguém Num ponto remoto pra defesa do Flamengo Ninguém podia acompanhar E enquanto isso Lucas Na sincronização perfeita Se infiltrou Pediu Recebeu livre Ficou de boa Na cara do goleiro Mandou na rede É o Fluno novo Vira, vira, revira e desvira E o Fluminense Passa à frente de novo Filimente O Fluminense da paz O Fluminense da garra Grenada Vermelha Do verde Da esperança Vibra comigo Galera Do Fluzão Olê Olê Meu tricolorão Por você Olê Olê Meu tricolorão Por você Aos 40 minutos 40 minutos No primeiro tempo O Fluminense Revira o placar E fica de boa Rala, rala, rala Nengão barato Vamos do Fluzão O Corocome No Nilton Santos O Engenhão Placar agora de Fluminense Vai bem Obrigado Fluminense 3 Flamengo Flamengo 2 Vem o Flamengo Vai ter a entrada É completo Lance Mais uma bola Derrubada É falta Vai bater Preparado Flamengo Guerreiro Na bola Ponta Tira Guardou Tem bola na rede Vou comemorar Flamengo 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 Comigo a galera do Mengão, vestir o brunegro não tem pra ninguém Vestir o brunegro não tem pra ninguém Vestir o brunegro não tem pra ninguém Rala, 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 flusão Barato bom, barato bom é do Mengão Guerreiro Esse é o homem, ele fortalece a mança O coro come no enjeição e o Mengão tá de gol outra vez Agora o placar de Mengão Guerreiro Mengão Guerreiro 3 Também 3 Ele vai fazer a cobrança, se ele chutar a bola for na rede O Fluminense é campeão da Taça Guanabara, prepara o hino O hino pode ser campeão agora o Fluminense Nesse momento, preparado, Marco Júnior Às 6 e 8 da noite Batiu, bateu, guardou, é campeão o Fluminense 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 A marca que não para de crescer Agigantando-se de novo Aqui ele ganha um brasileirão Nesse estádio ele levanta o título Nesse estádio ele levanta a raça Guanabara É o Fluminense O Ai Jesus do Farduz agora é o Fluminense É o nosso tricolor Parabéns a galera do Fusão Campeão E o Fluminense